Eu tenho você Eu tenho fantasia Tirando a roupa Molhada de suor Se começo como puedo Vivir de volta Baila, baila, baila O milho de lápis de dança Dene ver e já penso a ti Uma coisa que penso a ti Uma coisa que penso a ti Tras coisas que penso a ti Bem-vindos à la Fête des Terrasses É uma pequena noite organizada com meu amigo Bambino É a iniciativa da região do Sud que foi fechada ano passado A segunda edição É uma boa ideia para lancer a saison de bar e restaurant É uma pequena noite que aporte um mais ao restaurante porque, já me permite sair um pouco da minha cozinha ver meus clientes meus amigos profitar da noite e aporte um pouco de vida no village Isso fez um pouco de animação da nosso village que, esses últimos anos, foi um pouco até aqui Eu me apresento, Benis Sudovic Eu sou o mestre de hotel no restaurant Cotevigne Baipoco à Baume-de-Venise que servem sempre de la cuisine traditionnelle com especialidade ao feux de bois e uma pequena carte de pizza e uma pequena e uma pequena e uma pequena são só